Música É engraçado porque a Nestlé acaba também por nos remeter para a nossa infância e chegar cá e ele brincar com Legos acabou por ser juntar duas experiências numa só porque acabamos por relembrar das duas maneiras, tanto quando comíamos cerelac e brincávamos com Legos e agora acabamos por chegar aqui e brincávamos novamente com Legos, se calhar já não comemos cerelac, mas podemos beber café ou fazer outras coisas. Música Neste que é o meu começo da minha jornada profissional em Portugal, eu quis considerar uma empresa que tivesse um grande impacto a nível nacional, também pela sua dimensão e pela sua perfeição internacional, foi sem dúvida uma empresa que eu quis considerar e que foi sempre a primeira na lista para mim. Música Há um ano atrás estava numa posição completamente diferente, este ano tive a oportunidade de participar também nesta experiência, mas noutra vertente, foi uma experiência incrível e principalmente foi bastante desafiante. Música O segundo ano consecutivo foi uma responsabilidade enorme e um prazer enorme estar aqui na seleção destes jovens extraordinários com potencial enorme, cheios de sonhos, cheios de vontade de aprender e de vir trabalhar connosco. Foi um dia super dinâmico, super divertido, a responsabilidade de selecionar e trazer para a nossa casa, para o nosso ninho Nestlé, os jovens que têm a atitude certa, que querem colaborar connosco, que querem ter oportunidade e crescer dentro da Nestlé, é um desafio que me foi proposto e que espero estar a estar à altura. Música 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 Música